Outra música, Blue Room, é uma música que está em Fá maior. A nota mais grave é o Dó. A mais aguda é esse Fá aqui. Não tem nenhum susto, nenhum acidente ocorrente. A música está em Fá maior, todo Si é bemol e é só isso. Vamos embora? Música A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL